Bom dia, meu nome é Gilka, eu sou professora na Faculdade de Economia da UFBA, venho dar boas-vindas a todas as participantes dessa mesa do Congresso da UFBA de 2023. A nossa mesa vai estar tratando do projeto Vida Após Resgate, os desafios concretos para se desenvolver um modelo de política pública para o combate ao trabalho análogo de escravo. As integrantes da nossa mesa são Liz Sobral Cardoso, do Ministério Público do Trabalho, Velma Nolástico, Camila Dias e Tayane Nunes, que em breve vai estar conosco, e as estudantes da Universidade Federal da Bahia, Franciele da Fonseca Costa e Helena Oliveira Benedito. Eu vou estar aqui mediando a mesa, desde já agradeço a presença dessas mulheres valentes, que vão estar aqui apresentando um pouco dos desafios da implementação do projeto Vida Após Resgate. Bem-vindos e bem-vindas. Bom dia a todas, todos, todos. Gilka, já a palavra está comigo, não é isso? Exato, Liz, a palavra está com você. Obrigada, queria cumprimentar todas as pessoas que nos assistirão e cumprimentar nossas queridas representantes do projeto Vida Após Resgate, que estão aqui. Inclusive, quando Gilka foi fazer a apresentação, me ocorreu de mencionar uma coisa, um motivo pelo qual a Tayane não está aqui, né, que é uma das... Falando em desafios para a execução do nosso projeto, a gente já começa por ele, né, porque sabemos que na nossa sociedade existe uma divisão de gênero e a predominância das atividades das mulheres, né, com as atividades domésticas. A Tayane tem um filhinho pequeno que está, enfim, doentinho e quer o colo da mãe e ela precisou adiar um pouquinho a entrada aqui conosco, né. Então, esse é, já falando em desafio e de trabalho das mulheres, esse é o primeiro, né. A Velma e Camila, que estão aqui também, a Prezi também, passam por isso. Então, assim, registrar os parabéns e toda a nossa admiração por esse trabalho que vocês têm feito, que a gente sabe que não é fácil, está muito longe de ser fácil. Eu estou representando, me chamo Liz Sobral, eu estou representando o Ministério Público do Trabalho no Projeto Vida Após Resgate, desde que o projeto nasceu, então eu fiquei encarregada de comentar um pouco sobre o projeto, né, como foi que ele surgiu e essa configuração. Então, já vou realmente começar a falar do nascimento do projeto. Eu sou procuradora do trabalho e o projeto nasceu no ano de 2017, fruto de uma parceria, já, né, com a Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Economia e o Ministério Público do Trabalho. Quando ele surgiu, foi via Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso, por algumas razões, mas uma delas é, assim, porque os estados da Bahia e do Mato Grosso, né, da Bahia pelo fato de que a equipe da Faculdade de Economia da UFBA é quem vinha se dedicando ao tema há algum tempo e assumiu esse compromisso, né, de aprofundar pesquisa e execução sobre essa temática. E o Ministério Público do Trabalho, em Mato Grosso, aderiu, porque lá também, em Mato Grosso, já existiam algumas ações pensando no pós-resgate e como é a vida, como fica a vida das pessoas depois que o estado vai e realiza o resgate das pessoas, né, recinto os contratos de trabalho, no momento em que existe a configuração de uma situação de trabalho análogo ao escravo, tráfico de pessoas, também para fins de exploração do trabalho humano. E o Mato Grosso já há alguns anos tinha, desde então, já desde 2017, já tinha o projeto Ação Integrada, que existe até hoje. Então, era o estado que já tinha essa iniciativa, né, de pensar e agir para melhorar a vida das pessoas no momento do pós-resgate. Surgiu assim o projeto, foi assinado um termo de cooperação, MPT Mato Grosso e Universidade Federal da Bahia, mas em 2021 o projeto se tornou nacional via Ministério Público do Trabalho e a Procuradoria Geral do Trabalho assumiu essa frente do projeto mesmo, né, para dar uma amplitude nacional. e esse termo de cooperação foi assinado em maio de 2021. Então, desde então, o projeto é nacional, inclusive eu estou já tem alguns anos, representando a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo em Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do MPT, que é vinculada realmente diretamente à Procuradoria Geral do Trabalho. Isso é a parte burocrática, né? Então, na verdade, assim, trocando em miúdos, resumindo, surgiu de parceria. O projeto surgiu de uma parceria, sem parceria a gente não consegue fazer nada, na verdade. E essa união entre o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão de fiscalização trabalhista, mas é um órgão também que precisa pensar e agir, né, pelas medidas de prevenção ao trabalho escravo e de assistência às pessoas que passam por essa situação terrível. Então, o MPT realmente e o Ministério Público brasileiro como um todo precisa se unir, e aí as universidades ocupam um papel fundamental nesse contexto. E aí esse projeto vem trazer essa felicidade, né, de duas instituições se unirem para pensar e agir com essas medidas. sobre o projeto em si. Ele consiste, e já existem, mesmo quando o projeto nasceu, já existiam alguns diagnósticos feitos sobre o perfil das pessoas que são resgatadas de situação de trabalho escravo no Brasil. E todos esses estudos que já existiam, eles mostravam o perfil, né, e o perfil é de pessoas oriundas, originárias do meio rural, com aptidão para o trabalho rural e com o desejo de realizar o trabalho em seu local de origem, no meio rural, essa aptidão, assim, essa ligação com a terra, né. Inclusive, as populações rurais, as comunidades rurais são, por lei, um exemplo de comunidade tradicional, né, e as comunidades tradicionais, assim, o que são as comunidades tradicionais? São comunidades que têm essa vinculação com a terra e com uma determinada cultura. E são várias as comunidades tradicionais no Brasil, as quilombolas são um exemplo, e as comunidades rurais são outro exemplo. E aí, esses estudos que foram feitos, a OET fez o estudo, o Repórter Brasil também fez, todos eles mostraram essa vinculação com o meio rural que o trabalho análogo ao escravo tem. E o Projeto Vida Após Resgate também fez, fez em sua primeira etapa. Oi, Tayane, bom dia. O Projeto Vida Após Resgate também fez, em sua primeira fase, fez um diagnóstico e chegou à mesma constatação, né, de que a concentração de terras e a desestrutura, a desestruturação do meio rural brasileiro, a falta de garantias de direitos, e o primeiro deles realmente é o acesso à terra. E ele gera, né, ou vem e traz o descumprimento de outros direitos, como o acesso ao trabalho digno no meio rural, à creche, falando em crianças aqui, né, e a maternidade e seus desafios, da forma como a sociedade está estruturada hoje. Então, o acesso à creche, às escolas, tudo, e acesso a serviços de saúde, tudo isso no meio rural, causa a migração das pessoas e a vulnerabilidade socioeconômica, de forma que essas pessoas, né, e aqui nós temos representantes maravilhosas, mas que passaram por situações muito tristes e, infelizmente, as pessoas acabam saindo do seu local de origem, realmente, né, porque, enfim, não tem outras alternativas no seu local de origem, migram e aceitam as propostas de trabalho que aparecem, ainda que suspeitem que pode acontecer algum problema lá quando chegar no local, mas eu não vou adiantar muito sobre isso, não, mas é porque esse é um dos resultados que a pesquisa feita pelo Vida Pós-Resgate chegou também, alcançou também, né, já se aliando aos diagnósticos que já tinham sido feitos. Então, com esse perfil traçado, o que a gente precisa fazer? O Estado brasileiro precisa realmente se dedicar a isso, a trabalhar essa questão central, essa questão matriz do problema e trabalhar o acesso à terra e aos meios de produção das comunidades rurais, na verdade, né, e não só as pessoas que tenham passado por situações tão terríveis de trabalho, ou pelo menos as que foram descobertas, né, porque, na realidade, muitas, a gente já sabe disso, a gente, enquanto Estado brasileiro, já sabe que outras pessoas passam pelas situações, mas que o Estado fiscalizador não consegue alcançar todas as pessoas, infelizmente. Então, é necessário, fundamental, que o Estado brasileiro, principalmente o Poder Executivo, o Poder Legislativo também, se dediquem a trabalhar essa questão matriz do acesso à terra e aos meios de produção, né. Então, na primeira fase, o projeto Vida Pós-Resgate chegou a essa mesma conclusão, mais um diagnóstico feito nessa, nesse, com essa perspectiva. E aí, a fase 2 do projeto, ele, que está acontecendo agora, é tirar isso do papel, né. Então, o projeto vai trabalhar para tirar essa, para mudar essa conclusão, mudar essa realidade a que chegou à conclusão do projeto. por meio, e aí tem várias, assim, vários aspectos para serem comentados, né. O primeiro deles, com que dinheiro o projeto vai fazer isso? A proposta do projeto, via Ministério Público do Trabalho, é que o recurso venha de ações da Justiça ou termos de ajustamento de conduta, de frutos, né, do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Toda vez que a gente entra, que a gente participa, por exemplo, de uma ação de resgate, é necessário unir o empregador que foi flagrado naquela situação para que ele faça a reparação pelo que a gente chama de dano moral coletivo, né. E aí, o que é isso? O dano moral coletivo é o dano causado por uma situação tão grave que lesa, fere todos os cidadãos e cidadãs. Então, eu, enquanto cidadã, vejo na televisão no caso do trabalho escravo, e eu, enquanto cidadã, eu fico revoltada com aquilo, porque eu não quero mais viver numa sociedade que tenha trabalho escravo. É por isso, é assim que surge o dano moral coletivo. Porque ele fere mesmo o senso de coletividade, o senso de cidadania das pessoas. basta uma pessoa ser flagrada no caso do trabalho escravo que se gera dano moral coletivo, né. Não só trabalho escravo, outros problemas também. Estão falando do mundo no trabalho, né, trabalho infantil, acidente de trabalho, mortes no ambiente de trabalho que ainda acontece até hoje. Enfim, então, são esses, e aí nascem, vêm recursos, né, desse trabalho. E são esses os recursos que devem ser aplicados nessa fase de execução do projeto Vida Pós-Resgato. É assim que está no planejamento e é assim que tem sido feito. Esse é um aspecto. O outro aspecto, a questão técnica. E aí eu vou voltar um pouquinho, porque a estrutura jurídica do empreendimento, né, a proposta é que as pessoas que tenham passado pela situação do trabalho escravo, caso elas concordem, né, então, na fase de execução, a gente, equipe do Estado, UFBA e Ministério Público do Trabalho, faz uma entrevista com as pessoas, conversa com as pessoas que passaram por essa situação para saber se elas têm interesse em participar de atividades assim, né, e as atividades são a formação de empreendimento coletivo, solidário, nos termos da lei, ou seja, produzir coletivamente, e cooperativamente, né, de forma cooperativa ou associada, isso quer dizer que não na forma capitalista, vamos chamar assim, né, não na forma empregatícia, mas numa forma associada, ou copia ou cooperativa, é sempre uma relação horizontal, é isso, né, então, se as pessoas que passaram pela situação de escravidão concordarem, quiserem se unir para produzir coletivamente nesse formato, e uma produção sustentável do ponto de vista, não só social, mas também do meio ambiente como um todo, né, sem uso de venenos, caso as pessoas topem, elas estão aptas a participar do projeto Vida Pós-Resgate, e aí, esse é um outro requisito, e aí, as pessoas que concordem em participar, elas precisam de apoio técnico, é fundamental, né, porque não é simples no Brasil, se é que alguma coisa é simples no Brasil, mas, infelizmente, mas, produzir não é simples, tem vários desafios, e exige um certo conhecimento técnico mesmo, então, o apoio técnico é fundamental, e as equipes da universidade, a equipe da universidade, ela não consegue, assumir todo esse apoio técnico, embora tenha feito aqui, de uma forma maravilhosa, pela equipe do projeto, mas é necessário contar com apoio local, então, por isso, o Ministério Público do Trabalho, fez também, e pode fazer em outras, mas, enfim, fez nos projetos pilotos, que estão em execução, como é o caso aqui de Aracatu, e aí, a gente vai comentar mais, mas fez um termo de cooperação com o município, né, foi feita uma entrevista, uma conversa, uma reunião do Ministério Público do Trabalho, com várias prefeituras, da Bahia especificamente, eu vou explicar um pouco mais, mas da Bahia, e as prefeituras que assinaram, toparam assinar o termo de cooperação, né, para colocar as suas equipes à disposição para realizar esse apoio técnico. Essas prefeituras foram as que aderiram ao projeto, No momento, nós temos duas prefeituras que aderiram formalmente ao projeto, ambas na Bahia, foram os municípios de Una e Aracatu, e assim nasceu o projeto Vida Pós-Resgate, piloto Aracatu, foi assim que nasceu em 2021. Assim, o fato de, e aí eu vou comentar sobre o que eu mencionei, sobre ser na Bahia, os pilotos acontecerem na Bahia, não só porque a Universidade Federal da Bahia é quem deu vida ao projeto Vida Pós-Resgate, não só por isso, mas também porque as outras estruturas locais da Bahia também toparam apoiar o projeto, inclusive as prefeituras. E aí um dos compromissos, a prefeitura assinou um termo de cooperação formal e assumiu alguns compromissos, o principal deles é colocar a sua equipe técnica de agronomia para a disposição do empreendimento coletivo de solidariedade das pessoas. Esse é o principal compromisso, mas tem outros também, e tudo isso aconteceu no caso de Aracatu, aconteceu em 2021, foi assinado o termo de cooperação, e desde então a fase de execução do projeto está acontecendo. Eu não vou antecipar falas aqui, mas, apesar dos inúmeros desafios, toda vez, e aí eu vou falar pelo lado do Ministério Público do Trabalho, mas o projeto Vida Pós-Resgate, ele é muito comentado, no Brasil todo, até fora do Brasil, inclusive nas Nações Unidas. e toda vez que a gente fala do projeto, muitas pessoas, eu até me surpreendi positivamente com isso, mas muitas pessoas ficam felizes, reagem muito positivamente mesmo com o nascimento desse projeto, porque já se sabe, muitas instituições já sabem que é necessário tocar nessa ferida do Brasil, que é a concentração de terra, dos meios de produção, e a expulsão das pessoas em seus locais de origem, e aí das comunidades tradicionais e das comunidades rurais, que não têm acesso a vários direitos fundamentais que estão na Constituição, direito básico, direito fundamental mesmo, está na Constituição, lá nos primeiros artigos, mas a verdade é que o país não garante até hoje esses direitos. Então, uma ação como essa, uma iniciativa como essa, que venha a tocar nessa ferida gigante, mas que ainda não foi tratada, não foi devidamente medicada pelo Estado brasileiro, isso realmente é digno, no mínimo, de registro, e de apoio também. Então, nesse caminho, nesse processo, nós contamos com parcerias importantes para a execução do projeto. Uma delas foi o Fundo Pela Liberdade, ele é coordenado por uma parceira nossa que foi membro, inclusive, da Organização Internacional do Trabalho, que é do Sistema das Nações Unidas, a Fernanda, vocês se conheceram, ela, representando o fundo, também prestou apoio, um apoio muito importante e um aumento crucial do projeto, mas é, e aí é isso, né, por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje falando do projeto e saber outras parcerias não virão, porque são fundamentais. O projeto é sobre parcerias, né, é sobre ações integradas mesmo, é sobre parcerias que são fundamentais para que tudo dê certo. E aí, para fechar essa parte do Ministério Público, do trabalho, desafios são imensos, gigantescos, apesar de parcerias muito importantes que fizemos, mas, assim, na parte de execução, enfrentamos desafios não esperados, inclusive, mas isso tudo precisa ser documentado pelo Ministério Público, do trabalho, inclusive, para que a gente leve isso para outros órgãos do Estado e para que o projeto seja tornado, algum dia, um programa de governo, seja um programa de governo federal, seja um programa de governo a nível de Estado, do município mesmo. Nós já tivemos, apresentamos essa possibilidade algumas vezes, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, em algum momento isso vai acontecer, porque a ideia do projeto é que ele se torne realmente um programa de governo, a nível de poder executivo e criado até por lei, quem sabe, mas é necessário que isso seja mesmo uma ação governamental para atender cada vez mais pessoas e mudar essa realidade brasileira. Eu já vou encerrar minha fala e vou passar a palavra para as minhas colegas que estão aqui presentes falarem também um pouquinho sobre os desafios que são imensos desse projeto, mas também que traz tantas coisas boas. Obrigada, Liz. Dando continuidade aqui, nós vamos estar apresentando um pouco a linha do tempo, de como vem se dando, desde o resgate dos trabalhadores e das trabalhadoras, desse grupo que a gente está atuando diretamente, até o início do projeto Vida Após Resgate, o que nós temos até hoje. E as meninas que têm participado diretamente disso, que são Velma, Camila e Tayane, vão estar apresentando um pouco disso para nós agora. Bom dia a todos. Meu nome é Camila Ribeiro Dias. Eu fui uma resgatada no ano de 2021, numa fazenda em São Paulo, em um trabalho análogo a de escravo. e desde lá para cá a gente vem lutando para poder criar essa associação junto com o Vida Após Resgate, o apoio de Liz. E é isso aí. Deixa as meninas falarem mais um pouco e a gente vai conversando. Bom dia, pessoal. Meu nome é Velma no Lasca. Eu também fui uma das resgatadas em 2021. E a gente está aí, né, lutando e as lutas não acabam. A gente sabe que elas não acabam. A gente vai estar sempre lutando para tentar chegar onde a gente quer, né? E a gente vai chegar. Meu nome é Tayane Nunes dos Santos. Eu também fui uma resgatada em 2021. E é igual as meninas falou. A luta nunca será fácil, né? Mas, se Deus quiser, será vencida. Bom, para quem não sabe, para quem não conhece a nossa história, nós fomos de Aracatu. No ano de 2021, fomos uma turma de 76 pessoas para uma fazenda em São Paulo com a colheita do café. Desde quando nós saímos daqui, a luta já foi muito grande. Chegamos lá, passamos por dificuldades, muitas dificuldades. Café ruim, sem preço, moradia ruim, falta de condução às vezes. Né, as meninas? Então, eu vou falar um pouquinho das necessidades. Que a necessidade, pelo menos minha e do meu esposo, começou aqui, em Aracatu. Porque quando começou a pandemia, ele foi desempregado. Eu não estava trabalhando também. E todo mundo aqui de Aracatu sabe que eu sempre trabalhei com rifa. Eu vendia rifa em todo lugar aqui em Aracatu. saí andando, vendendo, entendeu? Para poder conseguir comprar a permena no leite e a fralda do meu filho. Depois, a gente, como o meu esposo ficou desempregado, ele trabalhava no restaurante, ele ficou desempregado, a gente decidiu ir para a colheita de café. Para poder fazer alguma coisa, né? Construir alguma coisa para a gente trabalhar. porque como ele estava desempregado e eu também estava, a gente tinha uma necessidade para alimento, para tudo, entendeu? Aí a gente foi para a colheita, decidimos fazer um pontinho, que é o ponto que a gente trabalha. Quando a gente chegou aqui, a gente enfrentou outra necessidade, porque a pandemia estava muito avançada. então a gente construiu, mas a gente tinha que ficar fechado e aí era muito ruim para a gente, sabe? O pessoal ficava fazendo críticas, entendeu? Porque a gente tinha feito um comércio logo na pandemia e a gente tinha que abrir. Não tinha jeito, a gente tinha que abrir. Ou a gente abria ou a gente morria de fome. Nós passamos necessidade, eu e ele, nossos filhos juntos, nós passamos. Dependemos de amigo, porque não foi fácil. Tinha amigo da gente que vinha aqui procurar o que a gente estava precisando. Tinha outros que já chegavam ajudando mesmo, entendeu? No que podia. E aí, no próximo ano, a gente também decidiu ir para a colheita de café para terminar o que a gente tinha começado. Aí, a gente foi para essa colheita, já saiu daqui com mentiras, né? Porque não era, não foi nada do que é aquilo que a gente pensava. a gente já enfrentou, para a saída que a gente já enfrentou ônibus cheio, não tinha, o banheiro tinha que ficar fechado, não tinha lugar, tinha lugar que não tinha nem, nem, encostamento para poder parar, então, o ônibus tinha que procurar um encostamento primeiro para poder parar, para a gente fazer as necessidades. e foi muito ruim. O que a gente passou lá foi muito ruim mesmo. Chegando lá, já enfrentamos outra coisa, porque eles falaram que ia ficar pouca gente na casa, não ficaram nada de pouca gente, ficou muita gente na casa, inclusive no quarto que a gente ficou. Ficou cinco casais e seis crianças dentro de um quarto só. e não tinha, não tinha banheiro, porque um banheiro só para esse tanto de gente era vinte e seis pessoas na minha casa. E a gente passou muita, muita coisa, eu não desejo para ninguém o que a gente passou. E, às vezes a gente fala, às vezes a gente pensa que a gente pode procurar outros meios, mas, infelizmente, é difícil, porque aqui mesmo em Aracatu, o forte é a colheita de café, para todo mundo, o forte é a colheita de café. Eu mesmo, eu tenho a minha casa com o dinheiro de colheita de café, o meu comércio com dinheiro de colheita de café, e, às vezes, a necessidade obriga, né? Obriga a gente ir para um lugar e, infelizmente, passar por isso que a gente passou. E, infelizmente, ainda tem muita gente passando por isso, que eu tenho certeza que tem. E pode até ser pior do que a gente, entendeu? A gente passou por isso, mas eu acho que pode ser bem pior, porque a moradia, não tinha moradia, não tinha ônibus para levar a gente para o trabalho, não tinha preço no café, não tinha nada disso. E, para voltar também de lá para cá, também foi ruim também, porque eles prometeu que ia ser uma coisa, mas não foi aquilo. A gente veio praticamente do mesmo jeito que a gente foi daqui, ou pior. ó. Então, é isso que eu tenho para falar, assim, entendeu? Foi muito sofrido o que a gente passou. E aí, a gente está com esse projeto aí que, com fé em Deus, vai dar certo. Já está dando certo, né? e eu tenho fé em Deus que eu, daqui da Bahia, para ir trabalhar em outro lugar, para passar o que eu passei, eu não vou mais nunca. Eu tenho fé em Deus. E Deus, eu sei que Deus está orando por nós. E Deus vai, vai fazer dar certo. Bom, o meu caso é quase igual ao caso de Velma, eu nunca tive outro trabalho, a não ser a colheita do café, sempre fui ao meu esposo, inclusive, nessa fazenda que a gente foi resgatado, já era a quinta vez que eu ia, porém, nas outras vezes, a gente não passou para o que a gente passou em 2021. E como o Velma falou, aqui em Aracatu, é muito difícil você arrumar emprego. É uma cidade pequena, muito emprego, somente de prefeitura, e quando você não vota na gestão, aí que você não arruma emprego mesmo, que era o caso do meu irmão e do meu esposo. Então, nós optamos em ir para o café. Sempre levei meu menino, desde quando meu menino tinha dois anos de idade, meu menino dormia debaixo de pé de café para não poder trabalhar. Tenho minha roça, trabalho na zona rural, meu esposo também, trabalha com açougo, matando porco, boi, para os açougueiros aqui da cidade. Mas como estava em um ano difícil, ano de pandemia, sem trabalho aqui em Aracatu, a gente também optou por voltar para a sua fazenda, mas não imaginava o que a gente ia esperar o que aconteceu com nós nesse ano, porque nos outros anos que eu ia, morava muita gente nas casas, mas não igual esse ano. inclusive um ano anterior eu fiquei no mesmo quarto que Velma, somente dois casais, não foi Velma. E foi ótimo. Nesse ano de 2021, nós sofremos muito já na saída daqui para poder ir para Pedregulho, porque foram oito pessoas em pé no ônibus. Meu esposo, inclusive, foi sentado no corredor para poder ceder o banco para mim e meu filho sentar. Chegamos, achamos casa suja, fechada, cheia de rato, barata, fomos limpar a casa ainda, passar por sofrimento. Fizemos um fogão a lenha, não foi Velma, para poder economizar no nosso gás, porque a colheita de café não estava boa. Fizemos um fogão a lenha para poder cozinhar parte da comida, para poder levar para a roça. Passamos sede, porque a fazenda que a gente ia não tinha água, tínhamos que levar nossa própria água e quando acabasse era esperar chegar na casa para poder beber água de novo. E aí, graças a Deus, o Ministério Público chegou lá na fazenda junto com a Polícia Federal e nos resgataram. E desde lá para cá, a luta nossa vem sendo grande. Com o tempo, Lisa entrou em contato e ofertou o projeto para nós. De início, a gente ficamos meio receosos, não achávamos que ia dar em nada, mas, graças a Deus, está dando. E a luta está sendo grande, mas a benção vai ser melhor. Será que agora foi? Eu pedi a palavra para falar rapidinho antes de passar a palavra para a Tayane, que Camila falando, eu me lembrei de muitas coisas, né Camila, lembra dos nossos primeiros encontros, que como eu tinha comentado um pouquinho, na parte da execução do projeto, nós fizemos, fomos conversar com as pessoas que passaram pela situação depois do resgate. Esse resgate foi feito em São Paulo, né, Tayane, Camila, Velma, que já saiu, precisou sair. O resgate aconteceu em São Paulo, na colheita do café, com as equipes da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e outras instituições, né, como é o padrão dos grupos móveis. E depois que aconteceu o resgate, nós conseguimos, com a Auditoria Fiscal, o telefone do pessoal e recebemos essa notícia, né, porque parte do requisito do projeto era que a gente conseguisse um grupo originário do mesmo local. E aí aconteceu de ir lá em São Paulo, ter esse grupo grande de pessoas, todas as pessoas de Aracatu, né, na Bahia. Ainda calhou de ser na Bahia, então foi a nossa chance de executar o projeto pelo outro e acabou dando certo. E fizemos, a gente pegou o telefone, foi ligando, conversando com uma pessoa, com outra, aí às vezes eu mandava mensagem para uma outra pessoa dizendo, ah, diga que sou eu mesmo. Porque, assim, eu recebo no meu telefone mensagem de pessoas estranhas, a semana passada estava passando por um golpe, então não é fácil confiar, assim, uma pessoa estranha e tal e nós conseguimos, mesmo superando isso, né, Camila, Tayane, a gente conseguiu se unir, mesmo à distância, foi no auge da pandemia, inclusive eu sei que foi uma das coisas que dificultou o trabalho de vocês lá em São Paulo, né, o fato de acontecer na pandemia e a ausência de cuidados necessários lá no trabalho, lá na fazenda, então a gente teve que fazer tudo por telefone, porque a gente não podia sair, não podia viajar ainda, foi no mês, foi no junho, né, 2021, a situação ainda estava ruim, muito ruim no nosso país, mas deu certo. Eu queria só trazer esse registro da minha cabeça, assim, porque eu não esqueço nunca desse momento do nosso encontro. Então, depois que Liz ligou, a gente teve o primeiro encontro, a gente conversou sobre a associação que iria ser formada, teve também até o Admar que ligou para a gente, falando sobre a psicultura, só que no começo ninguém imaginaria que daria certo, só que graças a Deus deu, está andando, não foi nada fácil, aliás, mas está andando, graças a Deus, infelizmente saiu muitas pessoas, mas ainda tem um pouco, então dá para seguir em frente com a associação. Então, eu vou falar um pouco sobre quando eu era babá lá na fazenda de colheita de café. Eu olhava quatro crianças e não era fácil porque lá era muito perigoso, a gente achava cobras, a gente achava ratos, era um perigo para as crianças, então eu tinha que estar sempre de olhos nelas. aí um dia o resgate chegou na colheita do café e eu estava lá com as crianças. Então, aí chegaram os fiscais, verificaram tudo, eu mostrei para eles os cômodos que eles pediram, eles conversaram sobre as crianças, perguntaram como é que era o dia a dia das crianças, eu expliquei, aí eles falaram no começo que eles iriam me resgatar, só que eu não fui resgatada, nem eu e nem outras babás que estavam lá na colheita. Então, para mim, foi um pouco meio difícil porque, ai, eu cheguei, ai meu Deus, porque assim, eu acho que a mulher tem que ser reconhecida. Olha, de novo, eu vou eu vou pedir, eu pedi a levantei a mãozinha aqui porque Tayane falou sobre essa questão, e ai eu falo enquanto Ministério Público do Trabalho que esse é uma dificuldade para os órgãos de fiscalização, assim, das maiores dificuldades que a gente tem enfrentado hoje aqui, é o olhar para as coisas que estão invisíveis, né, ou invisibilizadas. Então, assim, a fiscalização do trabalho que trabalha nos resgates precisa urgentemente mudar esse olhar sobre as mulheres, né, porque o trabalho mulher trabalha muito mais, mas o trabalho é invisibilizado. Então, aconteceu isso nesse caso do resgate e tem acontecido e a gente nem responsabilizar agentes de forma individual, não é isso, mas a gente é fruto de um sistema que está feito assim para deixar para lá ou legitimar, né, algumas formas de exploração do trabalho mais do que outras. Então, isso que Thayne falou, assim, é fundamental para a fiscalização do trabalho, para que a gente mude esse olhar e consiga enxergar cada vez mais quem também está trabalhando em situações muito ruins, mas que ainda não vinha sendo reconhecido, né. E Camila estava também lá, né, só que Camila estava no front, né, Camila, lá na colheita mesmo, né. Sim, eu fui para poder trabalhar na colheita. Thayne, inclusive, olhava o meu menino para poder trabalhar na colheita do café. Levantava cedo, quatro horas da manhã, fazer marmita, pegar ônibus, um ônibus que só estava só açucata, para poder ir para outra fazenda, correndo risco, deixava o meu filho com ela, que inclusive era de menor na época, na fazenda, a fazenda, acho que eram uns 40 minutos de distância uma da outra, muitas das vezes não tinha sinal de celular para não poder ligar, para saber como que estavam as coisas na casa, então era muito complicada essa parte também. E outra coisa também, quando a gente chegou na família, a gente foi muito julgada, todo mundo ficava xingando a gente, por que que isso tinha acontecido, por que a gente denunciou a fazenda, porque para mim, eu não sei, sabe, eu não sei se foi denunciado, se não foi, mas quando a gente chegou eram muitos julgamentos e muitas palavras que até machucavam a gente. O pessoal colocou medo na gente, inclusive quando você me ligou, Liz, que eu não te conhecia mesmo, eu fiquei morrendo de medo, desliguei o celular por conta disso, que a gente foi ameaçado, assim, psicologicamente, assim, a gente foi muito amedrontado aqui na nossa cidade. É um direito nosso, né, a gente não conhecia nossos direitos, a gente foi resgatado, a gente não estava fazendo nada demais, a gente estava trabalhando, mas o julgamento da sociedade hoje é muito grande. E eu, eu me lembro muito disso, né, e eu também ficaria com medo, e eu lembro que a primeira vez que eu, que a gente se falou em junho de 2021, e em julho eu peguei carona de Admar, que a Tayane comentou de Admar, Admar é o coordenador da COETRAI, a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo da Bahia, tem feito um trabalho, assim, que é referência no Brasil todo, então Admar marcou essa ida para conversar com vocês em julho, no mês seguinte, né, e aí eu fui com ele, deu certo de a gente conversar pessoalmente. E eu me lembro bem que até o pessoal, isso, eu ouvi isso, né, o pessoal falando assim, mas aí como é que funciona isso, quem é que denuncia? Não, não é denúncia necessariamente que chega, às vezes, ou não denúncia de gente que está lá na fazenda, né, pode ser qualquer pessoa, ou até alguém que vai vender coisa na fazenda, ou que passa pela fazenda, ou vizinho, ou enfim, a gente recebe denúncia de tudo que é jeito, não foi ninguém de lá que denunciou, mas eu lembro que perguntaram isso. Inclusive, o pessoal não achou que o projeto ia para frente por causa disso, porque o pessoal falava que se a gente fosse com esse projeto, se a gente ficasse com esse projeto, a gente não ia achar mais fazenda para poder trabalhar, era muita pressão psicológica, e o forte daqui, igual o Velma falou anteriormente, é a colheita do café. Então, o pessoal ficou meio receoso de não conseguir outras fazendas para poder trabalhar por conta que a gente tinha sido resgatado e o pessoal falou que tinha sido denúncia, então, se o pessoal tinha denunciado nessa fazenda, se fosse nas outras também, iam denunciar, e aí os gatos, que são os empregadores que levam a gente daqui para a fazenda, não iam pegar ninguém mais, aí o pessoal ficou com muito medo disso. Então, foi tudo muito difícil, né, para a gente, eu não gosto nem de estar relembrando muito, porque eu chego a me emocionar, lembrar de tudo que a gente passou não é fácil, só quem passa sabe. Então, deixa eu começar o agora. Antes, eu era apenas uma dona de casa, trabalhadora, agricultora, hoje, eu sou a diretora administrativa financeira da associação, cursei um curso técnico de assistente administrativo, estou aí com a minha companheira, porque daí vieram, não, Tayhore, não é de falar, participa da reunião, vai num negócio, vai em outro, nós estamos coladas junto, porque, como foi falado, as mulheres estão no poder, graças a Deus, hoje em dia, as mulheres estão no poder, então, a expectativa nossa é muito grande. Então, eu vou falar um pouco sobre as dificuldades que a gente passou para abrir, fazer a ata, fazer o CNPJ, então, as nossas dificuldades começou quando a gente foi registrar a ata da associação, a gente tinha que se deslocar para uma cidade próxima a nossa que se chama Brumado, 35 quilômetros da minha cidade, e tudo que a gente tinha que fazer tinha que ser lá, porque na nossa cidade não tem um cartório apropriado para fazer esses tipos de documentos. Aí, a gente conseguiu registrar a ata, aí começamos o processo do CNPJ. Fomos no cartório de Aracatu registrar a documentação que seria precisa para dar a entrada no CNPJ. No dia 17 de fevereiro de 2022, demos a entrada do CNPJ, foi aí que a luta começou, porque o primeiro pedido foi negado. Corremos atrás, organizamos as documentações, mais uma vez que eles pediram e levamos lá em Brumado. O senhor Roberto até ajudou a gente. E pela segunda vez foi negado. Aí, eles precisaram de outros documentos, a gente correu atrás, não foi Camila que você até me ajudou, aí levamos mais uma vez, aí... Da outra vez também não saiu, aí a gente teve uma reunião com Liz, que ela até me ajudou, ela foi lá comigo, a gente tentou conversar, ela perguntou o que estava acontecendo, se Liz quiser falar também um pouco para me ajudar. A gente até uma vez brincou, lembra, Tayane, que a gente ia fazer assim, quando fosse registrar no relatório, do Ministério do Trabalho, dois capítulos da novela, porque, meu Deus do céu, esse capítulo do CNPJ, a gente já estava fazendo a fé, assim, toda vez que tinha que vir a notícia do CNPJ, e aí foi quando deu certo de eu ir pelo MPT fazer a visita presencial, que a gente se encontrou e tudo, aí lá vamos para Brumado e a gente conseguiu encaixar essa reunião lá na Receita Federal, acho que nessa vez foi maio de 2022 e eu acho que a gente estava no terceiro em deferimento do CNPJ, ou quarto, mas foi dos últimos, mas já não foi o primeiro nem o segundo, né, e a gente começou um pouquinho lá, e eu lembro que todo mundo já conhecia Tayane, né, no banco, Tayane e Camila no banco, lá no CNPJ também, porque todo mundo já sabia dessa saga do CNPJ, fizemos a reunião e mesmo assim ainda eu lembro que ainda demorou um pouquinho para sair, né, do CNPJ, Tayane, Camila, esse capítulo ainda demorou. Sim, foi uma luta de três meses para poder sair o CNPJ. E depois começou a luta nossa no terreno, né, Tayane? Que está até hoje, mas essa semana com o Pai em Deus resolve. Depois do CNPJ tivemos que organizar o pessoal da associação, porque depois que ele saiu, ele saiu em, se não me engano, em junho, aí a gente teve que organizar por conta da ajuda de custo e várias pessoas já queriam sair da associação. Para segurar foi difícil algumas pessoas, não foi Camila, a luta foi grande. A gente achou que não iria conseguir, mas graças a Deus conseguimos, porque as pessoas achavam assim, ah, se eu ficar e não dá certo, se a gente estiver esperando e a conta não conseguir abrir nos próximos meses. Saiu algumas pessoas, não foi fácil, até para a gente, porque para mim mesma eu não queria ver ninguém sair. eu até falei para as meninas, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu precisar ir no outro lado do mundo para poder eles ficarem na associação, eu vou ficar, porque o que a gente passou eu não desejo a ninguém. Aí depois disso que a gente começou a ir atrás da terra. Fala um pouquinho aí, Camila. Lembrando que o pessoal que saiu foi por conta já da demora do CNPJ e como a gente não tinha nenhum recurso, nenhuma renda e estava chegando a época da próxima colheita que foi em maio, né, Tayana, de 2022, o CNPJ não tinha saído ainda, o pessoal, mais da metade, saíram e voltaram para a colheita de café de novo, porque aqui a gente depende da colheita do café. Por mais que a gente sofra, que a gente sofre, mas é um dinheiro que a gente chega no final da colheita, a gente compensa pelo sofrimento, porque pelo menos o alimento, a feira do ano está garantida. Então o pessoal saiu por conta disso. E também a luta da terra também foi grande, porque as documentações estavam, não tinha todas, algumas estavam erradas, porque marcava uma hectare e era outra, mas a gente correu atrás de tudo e agora parece que vai dar certo. E agora, agora é com as meninas ou tem mais alguma coisa no seu roteirinho, Thay? Ah, eu só queria deixar uma frase falando que o vida após o resgate pode mudar a vida, porque tem pessoas que são resgatadas e às vezes não aceitam a oportunidade que eles dão e eles mudaram as nossas vidas, vocês, né, no caso. Pronto. Bom, galera, eu sou Franciele, eu sou doutoranda em economia, participo do grupo Gepod, né, e estou aí junto com o pessoal que trabalha no Vida Pós-Resgate fazendo essa assessoria para a Agroab, né, para essas meninas aí, essas mulheres da associação. Então, o que a gente faz nesse trabalho de assessoria, né? A gente, principalmente, auxilia a diretoria da associação, né, todos os associados a conseguirem lidar com as coisas cotidianas da associação, seja as questões burocráticas, seja ela lidar com as instituições públicas que estão envolvidas, seja elas também de conflitos internos, né? Então, a gente está sempre, o que tiver de demanda que vier para a gente, a gente tenta resolver de alguma forma, né? Então, a gente tenta facilitar esse trabalho, mas de uma forma deixar, eventualmente, vocês terem uma autonomia para ir conseguindo, né, resolver essas coisas, né? O pessoal da associação, da diretoria, assim por diante. Mas uma questão importante que a gente tem que falar aqui é a questão da distância. A distância, ela é um desafio muito grande que a gente enfrenta, né? Que fez com que a gente aprendesse muitas coisas. para conseguir resolver. Então, no primeiro momento, para ter esse diálogo, conversar, saber como que está o andamento das coisas lá em Aracatu, a gente começou a fazer reuniões. Reuniões com a gente, né? Da Vida Pós-Resgate, a galera da assessoria mesmo, e o pessoal da associação. Então, a gente faz essas reuniões agora, semanalmente, para ir resolvendo os problemas, entendendo o que está acontecendo, se tem algum conflito para resolver e assim por diante. E isso foi já um desafio porque o pessoal lá teve que aprender a lidar com reuniões online, né? Que já não é uma coisa fácil. mas vai ter outros desafios ainda mais para frente quando o pessoal já estiver com os equipamentos, né? E lidar com essa coisa digital, né? Compreender como mexer no computador. Muitos não tiveram acesso ao computador. Quase todo mundo tem celular, mas um computador é muito difícil de você encontrar, né? Na casa desses associados. Então, é uma coisa nova, tem que aprender essa forma, né? De equipamento. Como que vai fazer uma coisa escrita, como que vai fazer uma conta, usar uma planilha de Excel para poder fazer as coisas diárias de gestão da associação mesmo, né? Imprimir coisas, assinatura e tudo mais. Então, tem essa questão da distância e tem a questão da burocracia também, né? Que enfrentamos aí sempre, desde a criação da associação para criar um CNPJ é burocracia, para criar uma conta no banco é burocracia, né? Para fazer uma ata para iniciar a associação é uma burocracia, tudo tem que pegar assinatura de todo mundo, né? E assim por diante. Também, para lidar com a coisa pública, tem bastante burocracia, né? O recurso para a associação utilizar não fica numa conta numa conta que a gente mexe fácil, fica com a instituição pública, vai com a PECS, então, tudo que a gente vai fazer de compra e tudo mais, a gente precisa fazer uma licitação e eles têm que liberar e depois a gente tem que fazer uma prestação de contas de que isso foi feito dessa forma correta, né? Então, tem mais essa questão que a gente lida direto. Então, isso é um pouco do trabalho que a gente faz, né? De auxiliar e ajudar o pessoal da associação a compreender essas coisas que eventualmente eles vão estar fazendo sozinhos, né? Mas a gente também ajuda vocês, normalmente, durante essas reuniões, a lidar com seus próprios conflitos internos. Muitas vezes a gente fez reunião até pro pessoal começar a confiar mais em quem tá na diretoria, que são essas mulheres principalmente que tão lidando com as coisas que tão puxando pra dar certo. Então, por serem mulheres e por serem jovens, às vezes não estavam tendo o respeito necessário, né? Não estavam tendo a confiança das pessoas. Então, muitas reuniões a gente fez pra mostrar todo o trabalho, que é muita coisa que elas estavam fazendo todo dia, né? Como o Tayane falou, de ter que ir em outra cidade pra resolver problema direto, fazendo coisas. E também pra depois, né? Pra resolver outros conflitos também. Pra todo mundo entender que todos têm um papel dentro de uma associação, né? Entender até o que é uma associação, que não é algo que era comum a essas pessoas. Então, entender o que é um associativismo, entender o que é uma economia colaborativa, esse novo formato no qual eles vão trabalhar, né? já entrando nessa parte também, eles vão trabalhar com agroecologia, né? É uma produção diferente, que a Helena vai falar depois. Então, também tivemos que abordar isso durante as nossas reuniões, né? Trazer um pouco o que é isso, compreender o que eles já sabiam, porque não é que eles não sabem, né? Todo mundo ali, a maioria, já trabalha no campo. Então, sabem fazer muitas coisas, sabem muitas mais técnicas até do que a gente, às vezes, mas sobre o teórico, né? Da agroecologia, o social, o que que isso influencia, né? já é uma questão que tem que ser abordada e que tem que ser trazida e que tem que ser discutida e conversada para que eles entendam esse lugar que eles estão ocupando, né? E também uma outra questão que é uma dificuldade que a gente tenta sempre estar auxiliando é ajudar quando vocês, o pessoal da associação, precisa ir para algum evento para fazer uma fala, comentar como que é, né? A sua lida diária, comentar como que foi o resgate, né? As dificuldades e colocar sua experiência mesmo, que eles têm sido chamados muitas vezes, mas o que acontece às vezes é longe, é em outros estados, então a gente tenta dar esse auxílio porque é difícil você sair de uma cidade que é uma cidade pequena e ir para, né? Tem que pegar um avião, tem que lidar com outras tecnologias como o Uber e assim por diante, então a gente tenta fazer esse trabalho de auxílio para viagens também, né? E participação de eventos como esse daqui agora também, né? Que a gente está participando. Eu acredito que seja isso mais do que eu tinha para falar mesmo, agradeço também por estar participando dessa mesa e passo a palavra. então, meu nome é Helena, eu sou estudante de graduação em medicina veterinária e dentro do projeto Vida Pós Resgate eu estou atuando, né? Como o Franciele disse, dando uma assessoria, uma facilitação e já voltada dessa vez para a parte técnica. O objetivo é que a associação ela possa, então, trabalhar com a produção agroecológica e eu estou aqui, né? Estou próxima disso para auxiliar nesse sentido. Embora seja uma coisa mais rara, né? A produção animal agroecológica também significa que é um nicho de mercado muito interessante e não é nada mais do que justo que vocês, né? Associados, os pequenos produtores porque a associação é composta por pequenos produtores de comunidades tradicionais, como o Liz falou, que eles ocupem esse nicho, né? Por exemplo, a criação de galinhas caipiras, produção de ovos orgânicos, nada é mais justo que eles entrem nesse mercado e ocupem esse nicho com toda, trazendo todas essas bandeiras e essas causas que faz parte, né? Da vida dessas pessoas. Eu queria comentar sobre as falas anteriores, eu anotei tanta coisa aqui porque foram falas maravilhosas de pessoas que são muito importantes para todo esse movimento que está acontecendo, né? Desde Liz falando sobre como a problemática do trabalho escravo até hoje deixa essas marcas, essas feridas, impacta tanto a população, principalmente quem está ali sendo resgatado e nesse sentido também a concepção de resgatado para mim também é uma concepção de sobrevivente, às vezes a gente não tem a dimensão de como é uma coisa tão grave, né? Mas nem sempre é um resgate, né? Realmente uma pessoa que sobreviveu aquilo porque tantas outras não sobrevivem e passar a viver depois de uma experiência delas também é uma grande dificuldade, um grande desafio. Mas esse dano moral que é coletivo que Liz trouxe, eu estava reparando que agora que a gente está acompanhando, né? Toda a população está acompanhando esse novo resgate de quase 200 pessoas que foram resgatadas lá no sul, inclusive foram trabalhadores baianos, né? Isso choca muito. São coisas que não deviam acontecer, né? Não deviam ter nunca acontecido na história e mesmo hoje que a gente se julga tão avançado continuam acontecendo e ferindo a todos. Então, já que é um dano moral coletivo e Franciele falou sobre o associativismo, uma das soluções é essa, né? A gente também trabalhar numa solução coletiva para um problema que afeta a todos. então o associativismo ele entra nesse sentido e a agroecologia ela é uma grande aliada, né? Do associativismo porque a agroecologia também é um movimento social. Então, as pessoas unidas elas conseguem superar diversos desafios principalmente do campo que são entraves para que esses povos tradicionais e os povos do campo os camponeses os trabalhadores de pequenas propriedades os trabalhadores familiares possam, por exemplo, superar a questão da dificuldade do escoamento de seus produtos que é uma das uma das questões levantadas quando a gente conversa quando nós conversamos nas reuniões com a associação muitos deles disseram que tem terra para produzir só que fica a meia hora 40 minutos do centro do centro urbano às vezes não compensa esse deslocamento individual da pessoa levando seus produtos para vender ali então essa coletividade esse trabalho coletivo que é o que a gente quer fazer junto com a associação vai ajudar muito nesse sentido então já falando sobre a agroecologia que a Franciele também puxou aí ela também vai ser uma grande aliada para outro desafio que está relacionado também com uma das um dos agravantes que eu reparei muito e aí se Liz quiser comentar alguma coisa sobre eu estava até esperando que ela fosse comentar sobre porque a população baiana a população nordestina muitas vezes ela é mais vulnerável a se submeter a esse tipo de trabalho porque é a única opção que tem ali no momento que é a dificuldade de enfrentar o clima as dificuldades realmente naturais que existem aqui na região que é trabalhar com semiárido antes era muito pior hoje em dia a gente tem avançado muito na pesquisa de tecnologias de convivência com semiárido e a agroecologia ela trabalha muito nessa linha que é você fazer uma aliança com a natureza você usar as as ferramentas que ela te dá ali mesmo que sejam só quatro meses de chuva e isso pareça ser muito pouco mas ela tem alguma outra coisa ela tem alguma outra característica que compensa aquilo e que você vai conseguir trabalhar e ter os seus frutos através disso então esse trabalho agroecológico usando ferramentas biotecnológicas ele é também uma das um dos desafios também um desafio mas uma das forças que a associação vai ter para poder produzir e vender esses produtos que são produtos que tanto vão ser produzidos com saúde de forma saudável mas também para proporcionar saúde para os consumidores e para a população que vai se alimentar desses alimentos que vão sair a associação ela é formada por produtores rurais pequenos produtores rurais produtores familiares e são pessoas que sabem lidar com a terra sabem produzir produzir o alimento não é o maior desafio dessas pessoas e muitas vezes essas pessoas já são esses produtores que fazem o manejo agroecológico porque é o manejo que está ali na cultura é o manejo que está ali no conhecimento tradicional que eles têm que eles receberam dos pais dos avós mas muitas vezes eles realmente não têm essa ainda não sabem dizer por que eles são agroecológicos que é uma coisa tão natural é uma coisa tão que eles já estão vivendo ali daquela forma então não ainda se perceberam que fazem parte desse movimento muito grande que é o movimento agroecológico que não é só sobre a forma de produzir mas é sobre essa luta social essa luta por justiça sustentabilidade não é apenas um meio ambiente saudável mas é uma sociedade saudável são pessoas saudáveis agroecologia é uma coisa muito difícil de ser definida mas uma das definições que eu gosto que é bastante é bastante ampla e um tanto poética que foi uma professora minha que me passou é que agroecologia ela é uma arte de bem viver ela é pela é uma busca pela forma mais saudável mais agradável prazerosa de viver na relação com a natureza na relação com as outras pessoas então a Agroabela está realmente seguindo por esse caminho e é o que nós estamos aqui buscando ajudar e também como o Franciele falou um dos desafios que nós como estudantes que estamos acompanhando todo o projeto a gente também enfrenta é justamente a distância e para a parte técnica isso acho que pode acabar pesando mais nós tivemos a oportunidade de visitar Aracatu conhecer Aracatu conhecer a associação pessoalmente e foi uma experiência muito rica e assim ver a terra que será comprada a gente tem toda essa esperança ver como ela é ver como é a vegetação que ali cresce a terra como ela é qual é a textura como é se ela é compactada qual é a coloração dela tudo isso ajuda muito para pensar em como é que vai funcionar esse processo produtivo ali esse sistema produtivo então assim é um projeto cheio de desafios mas é um projeto muito bonito e não só bonito mas um projeto de justiça um projeto necessário então eu fico muito feliz muito honrada de estar participando e também já estendendo isso essa honra é também de estar participando dessa mesa com essas pessoas tão importantes e tão ligadas nesse em todo esse processo que está sendo construído a minha fala foi bem foi bem breve mas é porque eu já me sinto muito contemplada com o que todo mundo falou com todas essas experiências que foram transmitidas aqui já durante essa mesa bom vou aqui dar uma posturadinha aqui com essas mulheres com as falas dessas mulheres e falar um pouco do trabalho análogo de escravo bem rapidinho então o governo brasileiro ele vem atuando no combate ao trabalho análogo de escravo e nós temos dados então de resgate que são levantados desde aí de 95 então nós temos já mais de 60 mil trabalhadores e trabalhadoras resgatadas no trabalho análogo de escravo que é caracterizado no artigo 149 do código penal brasileiro é um crime já muito bem tipificado que é caracterizado a partir de poucas palavras a jornada exaustiva as condições degradantes de trabalho e a restrição à locomoção dos trabalhadores o estado da Bahia ele tem estado entre os três primeiros estados com resgate de trabalhadores não quer dizer que tenhamos mais casos quer dizer que também estamos ativos nessa luta contra esse trabalho análogo de escravo e como já foi tratado nós tivemos agora recente nesse final de semana o resgate de mais de 200 trabalhadores baianos em Bento Gonçalves então essa necessidade dessa mobilização dos trabalhadores em busca de condições de reprodução social das suas vidas continua esses trabalhadores vítimas de trabalho análogo de escravo estavam atuando para três grandes empresas as vinícolas brasileiras Aurora Saltom e Garibaldi então a gente tem denúncias a partir da lista suja do trabalho análogo de escravo importante a sociedade brasileira está entendendo e está reivindicando um combate efetivo das instituições contra esse crime então nós enquanto grupo de pesquisa a gente vem atuando junto com outros parceiros como nesse trabalho do MPT junto aos trabalhadores e trabalhadoras a comissão de erradicação do trabalho análogo de escravo da Bahia o nosso esforço conjunto é tentar romper com esse ciclo vicioso do trabalho análogo de escravo o depoimento dessas mulheres elas revelam o desafio de se estabelecer políticas públicas no combate ao trabalho análogo de escravo nesse caso o projeto vida pós-resgate como vocês devem ter observado ele reivindica isso terra para trabalhador resgatado gerando uma inserção desses trabalhadores no mundo do trabalho com autonomia atuando de forma coletiva e com a produção de base agroecológica então nós nos solidarizamos também com essas mulheres protagonistas nessa luta aos demais trabalhadores e trabalhadoras vitimados nesse crime que segue presente no Brasil como disse Tayane o vida muda vidas e opa fiquei me cliquei aqui o vida muda vidas e a nossa também então não posso deixar de agradecer a confiança dos trabalhadores e trabalhadoras de Aracatu e de UNA que estão atuando nesses primeiros projetos conosco sem vocês nada disso seria possível vocês acreditarem nisso participando disso de forma ativa é fundamental para que isso tudo dê certo estamos fazendo e aprendendo a fazer juntos e juntas cada dia que é um aprendizado novo para nós e nesse caso Aracatu é um município especial porque ele está no semiárido baiano tem condições edafoclimáticas desafiadoras mas nós temos aí esses sujeitos que estão envolvidos e que tem esse saber que a Helena já trouxe para nós nós só estamos ajudando a polir esse conhecimento não deixa de ser um desafio maior mas estamos aí pulindo ajudando a trilhar melhor esse conhecimento e agradeço especialmente a todas essas mulheres que estão aqui que disponibilizaram seu tempo mas que também trouxeram para compartilhar conosco seus traumas e também seus sonhos e com isso sigamos juntas abro aqui para quem quiser fazer algum comentário de despedida final deixo aqui então meu agradecimento e um grande beijo para cada um de vocês pronto agora vai Gil que eu queria sim pedir a palavra para fazer o encerramento finalizar agradecendo reiterando mesmo um agradecimento a você pela confiança amizade de sempre a Francielle Helena também e a Tayane Camila e Velma que não pôde mais estar aqui devido aos compromissos da vida ela teve que sair um pouquinho mais cedo mas agradecer mesmo e registrar minha profunda admiração por todo o trabalho dedicação garra persistência confiança também e por fim eu queria deixar registrado aqui um laboratório uma plataforma digital que contém informações sobre o que Helena comentou né esse fluxo do esse fluxo de pessoas no Brasil de onde sai para onde vai para onde vai ele está mapeado já o Brasil como o Gil já mencionou já tem alguns anos nessa estrada de combate ao trabalho escravo e isso já deixou alguns frutos né então nós temos uma plataforma digital organizada com dados dos resgates que aconteceram de 1995 para cá e lá tem essa informação sobre o mapa de calor como chama lá né que mostra de onde principalmente saem as pessoas e a região nordeste é a campeã e para onde principalmente vão essas pessoas que acabam sendo exploradas né e é justamente para a região para as regiões sul, sudeste, centro-oeste também e norte mas enfim é o observatório não vou colocar aqui o link vou colocar a gente registra depois aqui o link mas é o observatório digital do trabalho escravo se colocar isso no Google já resolve observatório digital do trabalho escravo fundamental instrumento para a compreensão do trabalho análogo ao escravo e do tráfico de pessoas para fins de exploração do trabalho escravo no Brasil deixe de acessar não que é uma plataforma importantíssima com dados sobre esse histórico aí no Brasil e para a gente compreender realmente o fenômeno como um todo muito obrigada e para a gente e para a gente Obrigado.